A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de 12 pessoas e 8 empresas envolvidas em licitações fraudulentas na Prefeitura de Auriflama, município do interior de São Paulo. Os acusados integravam a chamada Máfia do Asfalto, que agia em dezenas de municípios do Noroeste Paulista e causavam prejuízo de mais de 1 milhão e 200 mil reais aos cofres públicos. A decisão liminar é resultado de uma ação civil pública que o Ministério Público Federal, em Jales, ajuizou em agosto do ano passado. Além do bloqueio dos bens, o MPF quer que os Jales sejam condenados a pagar multas, tenham os direitos políticos suspensos e sejam proibidos de firmar contratos com a administração pública.